Meus queridos amigos e amigas, antes de tudo eu queria agradecer pelo convite para participar desse evento que reúne catadores, catadoras de todo o Brasil e do exterior. Gostaria também de deixar registradas as minhas desculpas por não poder participar presencialmente do evento, porque, como vocês sabem, nós estamos nesse momento de muita negociação em virtude da montagem do governo do presidente Lula e eu pessoalmente sou um dos participantes do grupo de transição que trata da análise do setor de petróleo, gás e biocombustíveis. Mas eu não podia deixar de conversar com vocês, deixar aqui algumas mensagens que considero importantes para o setor. Vocês são a mola mestra de um setor que cresce a cada dia no mundo todo. Num planeta em que alguns desperdiçam tanto e outros não têm acesso sequer a comida, reciclar é algo fundamental. De acordo com a Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis, que é a ANCAT, o Brasil possui quase um milhão de catadores e catadoras entre organizados em cooperativas e aqueles que atuam de forma individual nas ruas e nos lixões. Vocês são responsáveis por 80% dos resíduos recuperados do país, em quantidade estimada de quase um milhão de toneladas em 12 meses. Essa projeção de faturamento com a comercialização desses materiais é de quase 800 milhões de reais. Não sei se todos os presentes sabem, mas a minha trajetória pessoal e profissional está intimamente ligada à transição energética e ao desenvolvimento das fontes limpas de energia. Sou o autor do projeto de lei do Senado nº 302, de 2016. Eu sou o relator do projeto de lei do Senado nº 302, de 2016, que é de autoria do ex-senador Hélio José, do Distrito Federal. O meu relatório alterou em muito a proposta inicial. Nós entendemos que o Brasil adota o aterramento de rejeitos como estratégia central do manejo de resíduos sólidos após triagem e aproveitamento do material reciclável. Na nossa visão, modelo mais acertado, pois reduz a pressão sobre o consumo de matéria-prima virgem, gera emprego e renda para os catadores de material reutilizável e reciclável e é menos poluente. Atentos à importância do trabalho dos catadores e catadoras, na emenda que apresentamos ao texto, frisamos que os incentivos propostos ao aproveitamento energético aspas, não incentivarão a incineração de resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis, preservando o ofício dos catadores e catadoras que trabalham na separação desse resíduo. Em setembro, apresentei o projeto de lei 2524, de 2022, que complementa a Política Nacional de Resíduos Sólidos, inserimos no projeto de lei dispositivos que incluem as atividades das cooperativas e associações de catadores e materiais reutilizáveis e recicláveis no Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais. Previmos também a criminalização da queima de resíduos sólidos e rejeitos a céu aberto e em recipientes, instalações e equipamentos sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes ou contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Hoje em dia, nós nos encontramos num momento crucial para o desenvolvimento sustentável. Felizmente, com a eleição do presidente Lula, o Brasil retorna à agenda ambiental internacional. Foi o que se viu na Conferência COP27, lá em Charme-el-Sheik, no Egito. Gostaria de concluir essa fala com uma pequena homenagem àqueles e aquelas que compõem a grande força por trás do movimento que hoje celebramos. Gente humilde, sim, mas essenciais à tarefa da implementação da economia circular no nosso país. Defender os catadores e catadoras hoje é defender o futuro do Brasil todo. É por isso que nós estamos aqui. Muito obrigado.